O personagem que eu estou fazendo é o Bamburra, que tem uma história fantástica, um garimpeiro, aventureiro, esses sertanejos aventureiros, mateiro, um cara sabedor das coisas, mas um cara que vivia na guerra, vivia na luta, um cara que matou gente, que recebeu muito tiro, facada e tal. Eu soube aqui no filme que Bamburra significa o grito, o urro que o garimpeiro dá quando acha ouro, tipo gol. Quando ele acha ouro ele grita Bamburra, personagem que ajudou muito as vilas boas a seguir a marcha no oeste. Mas ele tem uma história que não dá para ser contada nesse filme, é um personagem riquíssimo e que representa esse lado do filme, o sertanejo, a importância do sertanejo para essa marcha. O cara que sabia da mata, conhecia um pouco os índios, sabia fazer canoa, sabia fazer remo, sabia caçar, fazer fogueira, fazer rancho. E é importante contar um pouco da história desses caras que não entram na história. Eu acho que o filme vai contar um pouco da história do sertanejo, porque os caras são merecedores mesmo.